Legendas por TIAGO ANDERSON Você tem a opção de escolher se quer ou não. Você tem a opção de judeu, judeu, judeu e judeu. Isso aí, uma pergunta sobre música. E amada, há quatro anos você veio aqui para Fortaleza e se apresentou no SANA 10, que foi espetacular. E como é essa sensação de retornar mais uma vez aqui à Fortaleza e reencontrar alguns fãs e outros mais que vão presenciar você daqui a pouco no show? E aí, foi dois anos atrás, né? E não quatro, é isso? Não, é assim, em 2012. Em 2012, né? Em 2012. Em 2012. Em 2012. Em 2012. Em 2012. Ele falou que, bom, o show é amanhã, então a gente tem que esperar para ver no show como vai ser e tal. Mas ele já falou que é sempre muito legal, assim. E é legal que quando a gente faz o talk show, quando a gente faz o fan meeting, os fãs, eles estão calmos ali, meio com vergonha e tal. Mas quando chega a hora do show, todo mundo libera energia e o show é sempre legal. Porque ele está bem ansioso. Também estou. Ele falou que quando você vai compor uma música do zero é mais difícil, porque você parte do nada, né? Você tem que criar tudo a partir dali. Quando você vai fazer um cover, você vai homenageando aquela canção original e vai colocando o seu estilo, as suas características daquela música. Então é mais divertido e um pouco mais fácil. Ricardo, você é da banda Jam Projects. Sim. No caso, ela participa da produção de vários animes, de músicas de vários animes. Como é mais ou menos o processo de produção para a música exatamente? Para um anime? É. Então, o Jam é um grupo vocal que eu faço parte. São cinco cantores veteranos lá da indústria japonesa. O cantor original do Cavaleiro do Zodíaco, do One Piece e tal. São cinco. Eu sou o único estrangeiro e sou o mais novo. Então eu sou o sexto membro. Sou o sexto Power Ranger. E eles são vinculados a uma gravadora bem grande lá no Japão que chama Lantz. Que hoje é o maior lugar que lança artistas para a anime som. O processo é o seguinte. Existe uma produção. Essa produção entra em contato com produtoras de anime que acham que tem a cara do Jam. Para o Jam fazer música de abertura. Ou música para o videogame, para o jogo. Entram em contato com essas produtoras. Ou as produtoras entram em contato com a gravadora pedindo para o Jam cantar tal abertura e tal. Isso com todo mundo é assim que funciona. E daí os lados se conversam, definem. Então tudo bem. Para esse anime que vai estrear em tal data, em tal época, vai ser o Jam Project que vai fazer a abertura. Então é uma reunião de produção. A produção do anime manda os dados. Mandam material, na verdade. Tipo fotos dos personagens. Um resumo da história. Músicas de referência. De estilos musicais que são referências daquilo que eles querem. Quero que a minha música seja nesse estilo. Tem essa conversa e daí a música é composta. No caso do Jam, são cinco cantores, comigo seis, como eu falei antes. Todo mundo compõe. Então quando tem uma música nova, eles entram em contato com todos os cantores. Que é essa a ideia. O grupo ser, os próprios cantores criarem as músicas. E daí cada um compõe uma canção e manda para essa produtora. E eles escolhem o que eles mais gostam e a gente grava. É assim que funciona no caso do Jam. Como vai conhecer outros artistas, eventos e quem vocês gostariam de encontrar? Sejam os nossos ídolos, assim? É. O Nubiyamada é o David Poverdale, que é o vocalista do Whitesnake. Ah, tocou com o baú. Não é isso, ah. O Whitesnake é esse. O Whitesnake é esse. Faço um. Ele já tocou com o baixista do Whitesnake, mas o David Poverdale, ele não se encontrou. Eis ou sim. O que ele falou na Atleta Edwan, Ozzy Osbourne. Ah, Ozzy Osbourne. Ozzy. Combina. Eu não sei. Eu era muito fã do Michael Jackson, eu creio que morreu. Eu não sei. Eu morrei primeiro em que eu encontrei em algum lugar lá em São Iba. Você pode falar como foi o seu projeto de ação? Você perguntou se não é uma organização deles para o mundo que está tomando um índio? Ah, é. Ele falou que em momentos quando ele está andando na rua, ou quando ele está tomando banho, ou quando ele está distraído, pensando em alguma coisa, ele pensa na melodia, ele começa a imaginar como pode ser aquela melodia. E como ele tem já 35 anos de carreira e já quase há muito tempo, ele já vem na cabeça dele com um instrumental, já vem a guitarra, a linha de baixo, a bateria, e daí o trabalho maior é você tirar isso da sua cabeça e colocar isso no computador, programar aquele baixo, programar aquela guitarra, gravar a voz. Esse é o processo do Nobu. Ele vai no violão, ele pega o violão e pensa mais ou menos, vai mais ou menos pro lado que ele quer ir, melódico, e daí ele grava o violão, grava um baixo e grava uma voz improvisada em qualquer letra, pra registrar a ideia daquela música. Depois a música vai pra arranjo, né? Você faz uma demo, você faz ela... Eu também tenho muitos que o Nobu falou, ah, eu estou andando na rua, eu estou tomando banho, no metrô, engraçado, aí você pega o celular no meio do metrô e começa a cantar assim baixinho pra não entender a ideia. Você pega isso e começa a programar a música, ela vai mudando também, né? E depois quando ela é aprovada, beleza, essa é a música. Ela vai pra um arranjador, porque a gente é compositor, mas eu acredito que eles também não, mas uns são arranjadores, é um outro trabalho. O arranjador vai pegar aquela sua composição e vai colocar um baixo certo, vai criar uma linha de guitarra, vai criar uma linha de teclada, vai ser a música que vai estar no CD mesmo. A composição é uma coisa, o arranjo é a outra, e daí é só fazer a letra. Bom, pergunta pro Yamara e pro Sakamoto também. Como é perceber a diferença cultural cearense em relação ao que vocês vivem do modo japonês de viver, né? Inclusive, as músicas cearenses, né? Tem forró aqui, né? Tem um samba aqui, é brasileiro. Pois é, deve ter sido um choque cultural. Talvez eles devam ter ouvido em algum momento, porque eu vi uma foto deles lá no centro de... Não, não, o centro... De qual no São Paulo? Não, lá de comércio cearense. Lá perto... Mercado Central. Mercado Central, exatamente. Exatamente, lá deve ter ouvido uma música, um forró, né? Não, mas a gente desce do carro, conversando, a gente vai comprando as coisas e depois volta, tipo... Não, mas eu pergunto. Não, não, sem problema, mas também, não em relação somente à música, mas também a um choque cultural, que é bem diferente, aqui as pessoas... Muitas pessoas. É, aqui as pessoas... É, eles vieram ao Ceará, né? Específico ao Ceará, mas... Por exemplo, o fato do lixo na rua, né? O fato da música ser bem diferente também, a forma que as pessoas se recepcionam. Eu acho que seria interessante ouvir deles a visão, o que eles acham disso. Ele falou que primeiro... Nossa, espera aí, deixa eu lembrar o que ele falou. Ele falou primeiro que a gente está num hotel que fica bem de frente para o mar, que é o o oceano Atlântico, né? E no Japão, eles não têm, eles não têm como ver o oceano Atlântico do Japão. Então, eles... E eles são muito ligados nisso, né? Como o Japão é uma ilha, eles são muito ligados a essa coisa do mar. O mar está muito presente, é um lugar pequeno. Toda hora que você vê o mar, eles sentem um choque só do oceano ser diferente, assim. Já é uma coisa, para eles, mais interessante, uma coisa muito impossível de ter no Japão. E sempre quando a gente viaja, a gente fica ansioso para conhecer as comidas, os lugares de comer, a culinária local. E quando a gente vem para o Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, a cada lugar tem sua comida específica e tal. Isso é uma coisa que deixa a gente bastante ansioso também de fazer as viagens. No caso de Fortaleza, eu descobri que o camarão aqui é uma especialidade. E a forma com que esse camarão é preparado, os tipos de molho, você fica empolgado com esse tipo de coisa. Porque no Japão, você fica pegando aquela comida lá, aqui em Fortaleza, e pensando, nossa, no Japão a gente não faria desse jeito, a gente faria com sal e tal. Mas aqui, olha, eles cozinharam com molho. Então, esse tipo de coisa, ele fica bem atento e tudo é meio que um choque, assim. Mas é num bom sentido, assim, sabe? A gente vai adquirindo experiência no mundo, assim, sabe? Legal. Ele falou que quando ele vem, quando ele viaja, ele tem bastante interesse em saber como são as pessoas em relação aos japoneses, assim, quanto até, sabe, ele tem uma imagem que os brasileiros são amigáveis, são legais, tal. Ele quer saber até que pontos são, como são menos, se são menos, se não são. Então, ele vem, ele dá um sorriso, ele quer saber se a pessoa, como é que a pessoa responde ao sorriso, se ela sorri de volta. Ele quer saber como funciona essa relação com os japoneses. Então, ele tem bastante interesse nisso. Então, ele experimenta bastante, assim, sabe, esse tipo de relação com as pessoas. E ele falou que entre os lugares onde ele já esteve, ele acha que Fortaleza é um lugar muito receptivo com as pessoas, muito calorosas, muito, sabe, legais com ele, assim. Ele gosta bastante. Ele falou também que gosta bastante de assistir TV. Então, ele está no hotel, ele fica vendo a programação local. Não entendi nada, mas... Não, mas fica vendo o que está passando. Sim, já vai, né? Às vezes, é melhor nem entender, né, o que está sendo dito. Com certeza. Você já sabe, né? E é isso, foi isso que ele disse. Obrigado, obrigado. Só aproveitar, eu acho que seria legal, já que você está falando de diferença cultural, você, entendeu, Ricardo, como é que foi ir para o Japão? Justamente isso, o impacto, o choque cultural que você viu, como é que foi, Ricardo? Então, a primeira vez, a primeiríssima vez que eu fui para o Japão foi em 99. Eu fui fazer intercâmbio lá, como estudante, aumentava mais a escola aqui. Falei que o meu pai queria fazer intercâmbio e foi para o Japão. Ele me mandou. Eu fiquei um ano lá pelo Water Club. E foi assim, por mais que eu gostasse muito do Japão, e minha vida fosse totalmente ligada ao Japão desde aquela época, é um choque cultural grande, porque o jeito que os japoneses vivem, os códigos sociais, o jeito que eles se relacionam, é muito distante do ano. A gente é muito, a gente é muito mais caloroso, vamos dizer assim, muito mais fácil. Lá tem muito mais regras de comportamento, regras de conduto e tal, e isso eu aprendi estando lá. Mas quebrei muito a cabeça, sabe, me sentia triste várias vezes, com saudade, várias vezes que eu achei que eu não fosse sentir, porque eu adorava anime, tolhados, música, eu estou no paraíso, mas tem esse lado de convivência e tal, que esse choque me causava um certo, um certo, uma certa insegurança, assim, sabe, eu perdi meu chão, o jeito que eu funciono aqui não é. Mas foi ótimo, porque você vai aprendendo também. Depois que eu fiquei, eu fiquei em 99 lá, um ano, né, depois eu voltei em 2005, já para participar das atividades com o Jam Project, para gravar. E como de 99 até 2005, quando foi a minha volta, nesse período eu comecei a fazer os eventos em São Paulo, então eu comecei a receber os japoneses também. Então eu comecei a ter esse contato de novo com eles e tal. Quando eu voltei para lá, e do jeito que eu voltei para lá, eu fui para lá para gravar música, e eles foram hiper receptivos comigo, assim, em um nível absurdo, sabe, eu gravei as músicas, a gente fez os shows, eu fiz os shows com eles em... pequenas ilhas, ali perto de Tóquio, a gente fez bastante, viajou bastante essa época, e bastante tempo lá, porque ali mais de um mês. Eles foram hiper receptivos no povo japonês, é um povo incrível, eles são justos, é um povo hiper confiável, é um povo que faz as coisas direito, por isso que eles fazem bem, é um povo que igualzinho a gente vê em mangá, em anime, em que você se esforça com um objetivo, eles são assim, eles se esforçam mesmo, eles treinam o que eles têm que treinar, eles aprendem, eles não se... eles não são fracos, eles sabem de desistir, na primeira vez que erra, então são ensinamentos que eu fui tendo, que hoje é muito importante na minha vida, como cantor, como, sabe, tudo o que eu sempre fiz, assim. Então, o choque cultural existe, mas, no meu caso, foi muito pro bem. qual foi o trabalho de vocês três, cada um, que mais deu orgulho de ver o concluído? o caso dele é foi, ele gravou quando ele tinha, é, não, não sei o que ele tinha, aos 18 anos, foi quando ele gravou a primeira música dele, em estúdio, com uma banda profissional chamada Loudness, que é bem famosa até, com um baixista que já falecido, ele gravou no álbum solo desse baixista, dessa banda Loudness, que é bem famosa, e ele falou que se sentiu muito orgulho, naquela, sabe, ele nunca vai esquecer, foi a primeira oportunidade dele, gravar uma música profissionalmente, e, marcou muito, assim, o caso dele é o primeiro disco do Ali Metal, em 97, que foi o que ele lançou, e foi bem importante pra ele, porque, ele, com seis anos antes disso, lançando coisas independentes, e, que não deram muito certo, foi uma fase meio complicada, assim, e quando ele lançou esse disco do Ali Metal, foi, tipo, um recomeço, e ele tem bastante orgulho, de ter criado esse gênero, de covers de metal, também, que depois todo mundo começou a copiar, fazer e tal, então, ele foi, tipo, primeiro, então, essa obra dele foi a mais, a mais, que marcou bastante dele, no meu caso, foi, o que mais tem orgulho, acho que foi, agora, eu tô num momento, assim, de bastante orgulho, porque eu acabei de lançar, meu primeiro disco solo, que até trouxe aqui pro SANA, em primeira mão, tá no SANA, Anime Friends, eu tava vendo ali, chama On The Rock, do meu primeiro álbum solo, tem, é um EP, na verdade, tem três músicas, as três músicas, fui eu que compus, fiz a letra, e, como ele acabou de sair, eu tô muito orgulhoso, porque a primeira, antes eu gravava as músicas com o Jamfro, a gente também, com ele, muito orgulhoso, mas esse disco, é o primeiro disco solo, de minha autoria, que eu coloco no mundo, com a ajuda dele, em japonês, e tal, então, eu tô bem orgulhoso, nesse momento, agora, desse disco, On The Rocks. Como vai pra vocês, ver a música que vocês compõem, a música que vocês gravam, influenciar as gerações, né, que vem desde o que você entendeu, músicas que tão saindo agora, vai passar pra filha, vai acabar, saindo do time de som, viram fãs, vão pra carreira mesmo, como vocês veem isso? Chega de um show, tá lotado, tem doco, tem uma galera mais vitais, tem as crianças cantando, como vocês têm, quantos fatos? né, a no... anime song, me mudou bastante, mesmo no Japão, assim, tipo, hoje em dia, Se tornou um gênero musical mundial Em todo lugar que você vai Tem pessoas que gostam daquilo Tem pessoas que ouviram a sua música Ele falou que se orgulha bastante De fazer parte disso E ele falou Agora eu estou em Fortaleza Mas um tempo atrás eu estava em Paris Há uns meses atrás eu estava em Hong Kong E há um pouco atrás eu estava em Natal E aí eu fico pensando Eu sou um bom jovem? Quem que eu sou? Que tipo de trabalho vai me dar a oportunidade De conhecer o mundo Conhecer as pessoas E as pessoas me respeitando As pessoas amando a música que eu cantei Juntando gerações Então ele se sente muito orgulhoso disso E é um trabalho que ele respeita muito É um gênero musical Ele respeita muito Porque é muito específico Pouca gente consegue Um artista É difícil você fazer uma turma mundial É difícil você tocar no mundo inteiro É o sonho de todo artista E o Anime Song possibilita isso Para ele Falou que O Anime Song Ele vem de um gênero específico Que é o Heavy Metal Mas ele vê o Anime Song como um gênero até mais abrangente Até mais força do que o Heavy Metal Apesar de o próprio Heavy Metal ter fãs jovens Mais velhos Mas o Anime Song acaba sendo maior do que isso Ele fica muito contente Ele considera que isso é uma parte da história do Japão A gente pode contar isso como uma parte da história do Japão mesmo Esse gênero E ele como um representante disso para o mundo Agora que o mundo consome bastante busca japonesa desse gênero Ele como um representante do Japão Que vai cantar nos lugares E quer se esforçar cada vez mais Para ser um bom representante desse gênero Qual é a diferença entre Ser um membro igualitário em uma banda E passar por um projeto solo E o que te impulsiona para isso? Para começar Do Jan você está falando Então Eu entrei para o Jan em 2005 E quando eu entrei Era uma época que eu não tinha planejado isso para a minha vida A minha história era um pouco diferente Porque eu nunca imaginei ser cantor Era uma coisa que aconteceu Eu não sou daqueles moleques que desde criança Toca guitarra e quer ser Eu fui para o Japão com 17 anos E é ali que eu comecei a cantar E quando eu voltei para cá Eu continuei cantando Mas nunca com essa pretensão Eles que me viram no ensaio cantando lá E me levaram para lá E eu acabei entrando no Jan em 2005 E esse processo foi crescendo bastante Compondo junto com eles Fazendo as letras Fazendo músicas para a discografia do Jan e tal Isso sempre foi muito interessante Foi um aprendizado Foi uma escola Como se eu tivesse feito uma faculdade de música No Japão Faculdade de Jan Project de música Porque você trabalha direto Você está no palco Você tem que dar conta daquele recado É um recado que é Sabe, você está em um lugar Para 10, 20 mil pessoas Um Budokan A gente faz, a gente grava os Evelhas Um Budokan Que é um palco lendário lá de Tóquio Onde já gravou os Beatles Tocaram no Budokan O Bob Dylan É um lugar que tem um peso Então eu aliciei muita experiência Do lado de um monte de veterano Tocando num lugar como Budokan Que foi incrível Então foi um aprendizado E eu acho que o trabalho solo É uma consequência desse aprendizado É tipo você Agora eu já sei mexer com isso Eu aprendi tudo Agora eu vou fazer um pouco do que eu quero E continuar, lógico, com eles juntos Mas aqui colocar um pouco mais O meu tempero Das coisas que eu vi Das coisas que eu quero E ali não tem espaço Eu coloco no meu trabalho solo Então eu estou uma feliz É libertador, assim Eu quero fazer Daqui para frente vários Última pergunta Quanto é do tempo Queria saber do Bruno Qual é a sensação que ele sente Sabendo que ele fez parte De um projeto de Dragon Ball Z De uma abertura E esse projeto Dragon Ball Z Dragon Ball Z Senseia É quase igual, né? É do que fazer parte De 20 anos Que ele fez parte Que isso chegou, né? Passou perto Imagina Qual é a sensação Que ele sente Fazer parte de 20 anos De uma história Que praticamente parou Pegas os fantasmas Uma geração todinha Que marcou uma geração Também achei esquisito tocar Bom, ele disse que Primeiro ele contou Como é que foi A chegada dele Para o Sensei É como que ele participou No final dos anos 80 Que as músicas de anime Naquela época Elas não eram A banda de rock Elas não tocavam Em temas de anime Tinham cantores especializados Em temas de anime Que eram quem Faziam essas músicas Só que No Japão As produtoras Estavam numa época De mudança Em que a produção Queria trazer mais Para atualizar Para deixar uma coisa Mais para jovens Mesmo atualizar E trazer bandas de rock Gente mais pop Para cantar Os temas de anime Da época E ele na época Tinha uma banda Chamada Make Up Que é uma banda De metal Uma banda de rock E o produtor musical Dos Cavaleiros do Zodíaco Entrou em contato com ele E pediu para eles Fazerem uma música Para essa série nova Que estreia em anime O mangá já existia O mangá estava rolando E isso ia virar anime E daí chamaram ele Para fazer a abertura No começo eles falaram O que a banda dele Não queria fazer A gente toca rock A gente não vai fazer A música de desenho Chama os cantores Que cantam essas coisas E tal E o produtor insistiu E falou Não, vocês têm liberdade total Para fazer a música Que vocês quiserem Pode fazer Ele falou Ah, então tá Se a gente pode fazer Do jeito que a gente quiser A gente faz E ele falou Que como ele já Ele lia na época O Sensei Na revista Na revista semanal Que era publicado Ele falou que ele fez a música Tipo em um dia Em um dia Em questão de minutos Ele já tinha A Pegasus Fantasy E criado E foi um sucesso E ele acha Que esse foi O passaporte dele Para o mundo Entendeu Se ele não tivesse Cantado essa música Ele não estaria aqui Ele não teria viajado Para onde ele viajou Mais ou menos O que ele falou Na pergunta anterior Ele tem muito orgulho De isso ter acontecido De ele ter feito Esse trabalho E tá colhendo os resultados Hoje Conhecendo outras culturas Que ele falou Outros modos de viver Outros modos de pensar Conhecendo outros povos E o passaporte Para tudo isso Foi realmente Cavaleiro O que ele foi Strategas E para começar